Olá pessoal, meu nome é Anitta e hoje estamos aqui na Escola Municipal Adélia Ribas para uma grande apresentação da língua inglesa, o Thanksgiving. Lembrando que Thanksgiving é dia de agradecer. Teremos várias apresentações. Bom dia, good morning. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa comemoração, ao nosso encerramento da culminância do projeto do Thanksgiving, que é o dia de ação de graças. Para essa abertura, eu vou estar lendo um breve histórico do Thanksgiving, que como trabalhado em sala de aula, ele foi iniciado em 1621, nos Estados Unidos e também no Canadá, onde os europeus chegaram nesses respectivos países e não encontraram absolutamente nada. E com isso, eles entraram em colapso, em tristeza e desesperos. E aí eles começaram a buscar, a aclamar a Deus, a trabalhar para que a colheita viesse. E depois de um período muito longo de seca, veio a grandiosa chuva. E com essa chuva, veio depois o que nós chamamos de harvest, que é a colheita. E até nos dias de hoje, esses países e também o Brasil comemoram o dia de ação de graças. O dia de ação de graças, em inglês, Thanksgiving Day, é comemorado todos os anos, na quinta-feira de novembro. O caso foi ontem, né? 24 de novembro. Apesar de não ser muito popular no Brasil, nos Estados Unidos é feriado, sendo quase tão importante quanto o Natal. Então ontem, nos Estados Unidos e no Canadá, praticamente nada funcionou. Que é, basicamente, foi o Natal deles. O Natal deles foi comemorado ontem, né? O significado de ação de graças em inglês, Thanksgiving, né? Thanks é agradecer, né? Você dizer obrigado. Assim, é esse um dia de agradecimento, em que as famílias se reúnem e recordam com gratidão a Deus as coisas boas que acontecem ao longo do ano. Originalmente, a data era comemorada após a época das colheitas, justamente para agradecer a fartura da produção agrícola. Então é isso aí. Então, basicamente, a história do Thanksgiving se dá, né? Por essa colheita. E aí, para esse primeiro momento, nós preparamos com os estudantes aqui. Quero deixar claro que esse projeto foi realizado através das disciplinas de English Language, língua inglesa, ensino religioso, história e geografia. Depois, a professora Patrícia vai fazer também o momento dela, né? Nós temos aqui uma belíssima árvore, que é a árvore da gratidão. Mas, para esse primeiro momento, eu gostaria de estar convidando os estudantes do sétimo meio, do oitavo ano, para estarmos trabalhando esse painel lindo aqui que nós fizemos. What are you thankful for? Todos nós somos gratos, né? Por alguma coisa. Então, what are you thankful for? Pelo que você é grato? Então, come on, guys. What are you thankful for? I'm thankful for... breath. Ok, Arthur. What are you thankful for? Vira pra frente que a TV quer te filmar. What are you thankful for? I'm thankful for... Good job. Next. Okay. What are you thankful for? For... family. Good job. Okay. What are you thankful for, Arthur? I'm thankful for... friends. Good job. Next. Okay, Isabelle. Hi. What are you thankful for? Food. Food? Okay. Okay, pessoal. Então, para os demais que estão aqui presentes, né? Vamos entender um pouco desse painel. What are you thankful for? Pelo que nós somos grato? Let's say everybody. Health. Home. Family. Friends. And food. Então, são as coisas básicas, né? Os valores, os princípios básicos que a gratidão, né? Que o Thanksgiving Day, né? Se remete, né? Então, nós temos para os demais colegas aqui, que não são da área de língua inglesa. Health é saúde, né? Home é o nosso lar. Family é a nossa família. Friends são os nossos amigos. E food é o alimento, né? A gente não pede lá o iFood, né? Porque food é a comida, o alimento. Muito bem. Para esse segundo momento agora, os estudantes do oitavo ano confeccionaram alguns cartazes. Estão aqui com o Matheus. Então, eu gostaria que cada líder de cada grupo, por gentileza, pegassem esses cartazes para estar apresentando para o grupão aqui. Por gentileza. Be thankful for what you have, you have, and have, have more. Então, nós temos aqui o cartaz que o grupo da nossa coleguinha aqui fez, né? Gente, eles estão muito tímidos, mas ontem eles treinaram e ficaram muito bacanas, né? Porque os anos finais, realmente, eles têm mais timidez, né? Então, nós temos aqui. Be thankful for what you have. Seja grato pelo que você tem. Então, you will end up having more. E aí você vai ter muito mais, né? Então, temos aqui frases, né? Sobre a gratidão que os colegas do oitavo ano fizeram. Muito bem. Vamos aplaudi-los? Clap your hands. So, next. Então, aqui, temos uma outra frase também. Give thanks for a little. And you will find a love. Bem, temos uma outra frase aqui, né? Dê graças pelo pouco, né? Give thanks for a little. Então, às vezes, você está em casa, você reclama muito. Às vezes, você tem muita coisa, né? Muita fartura. E esquece, tem pessoas que não têm nada. Então, assim, se você tem lá um arroz, se você tem lá um bife de fígado que você detesta, seja grato por ele, né? E aí, neste pouco, nesse little, você vai encontrar muita coisa. A lot. Ok? Thank you. Next. Clap your hands. Ok, temos aqui uma frase linda. Eu acho que eu achei a mais bonita. Gratitude unlocks the fullness of love. Então, essa aqui, né? É uma característica de vários eventos, né? Que a escola promove, né? A nossa diretora, ela sempre fala, né? A gratidão. Então, nós temos aqui, ó. Gratitude unlocks the fullness of life, né? Que a gratidão, né? Unlocks é você destrancar, desprender, né? O tudo da vida, ou seja, a nossa vida como um todo, ela deve ser baseada na gratidão. Então, nós devemos ser gratos, né? Por tudo, né? Por tudo, né? Thank you. Então, muito bem. Vamos aplaudi-la. May love and happiness surround you. This Thanksgiving Day. Good bless. Ah, deu certinho, né? Deu pra fechar, né? Que o amor e a felicidade, may love and happiness, né? Envolva você neste Thanksgiving Day. Deus te abençoe. God bless you. Ok. Eu gostaria de convidar a professora Patrícia Duarte para estar dando sequência ao dia de hoje. Que ela vai falar um pouco da árvore da gratidão que foi confeccionada também com vocês. Temos aqui uma linda árvore, né? Com alguns cards que a professora Patrícia confeccionou. E ela vai estar fazendo esse trabalho com vocês agora, nesse segundo momento, ok? E depois, no terceiro momento, teremos a nossa Rodas de Conversa. A nossa Round Table. Bom dia a todos. Momento de gratidão, né? Momento especial. Momento que nós somos gratos a Deus, principalmente, né? Por tudo que eles têm nos proporcionado. Pessoal, nós fizemos um trabalho, né? Em sala, nós fizemos um trabalho com todos os alunos, que foi a confecção da árvore da gratidão. E aí, nós confeccionamos os cartões. Cada aluno confeccionou o seu cartão. E o cartão com frases sobre gratidão. Nós temos muito a agradecer. Agradecer pela vida. Agradecer pela família. Agradecer pelo ano, que está já quase concluindo. E muitos os motivos para agradecer. Então, agora, nós vamos fazer o momento de vocês retirarem. Nós vamos, aos poucos, bem devagar, vocês vão vir retirar os cartões de vocês, tá? Cada um vem cá, escolhe. Pode começar aqui, Adriane. Pega e senta. Pode vir, Sara. Vamos. Vem, meu filho. Já vem, Christian. Vem. Vem o pessoal levantando. Vamos retirar os cartões. Vamos, gente. Já tira aqui, Marcele, o cartãozinho. Vamos, pessoal. Levanta. Pode vir. Isso. Vamos levantar. Vamos tirar os cartõezinhos. Devagar. Tchau, tchau. 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 Quem não tirou o seu cartão? Todo mundo já pegou o cartão? Já? Cada cartãozinho desse tem uma frase diferente Um motivo de gratidão Provavelmente você pegou o cartãozinho do colega Confeccionado pelo colega Que essa era a intenção Não é mesmo? Dá uma lida na frase E concordam que o que está escrito aí É motivo de gratidão Quer falar a frase, Farley? Eu quero que você leia a sua frase Obrigado Senhor Sorria ao acordar e expresse gratidão Sua primeira respiração matutina É a primeira prova de graças de Deus São muitos os motivos que nós temos para agradecer Não é mesmo, pessoal? Vamos bater palma para a turma aí que auxiliou a gente Agora eu vou passar a palavra para a Vanessa Que ela vai fazer uma roda de conversa, não é isso? Uma roda de conversa com vocês Bom dia Olha, não será um monólogo não, tá bom? Será uma roda de conversa Agora é o momento de vocês realmente conversarem Por quê? Muitas vezes, né? Vocês ficam querendo conversar Agora é o momento Há um versículo que diz assim Em tudo dai graças E o Tarsísio me passou um tema Que eu passei para alguns de vocês aí Aí eu gostaria, quem tiver com esse tema na mão Posso ler para mim, fazendo um favor? Leia Você quer vir aqui à frente, né? Você disse que quer vir? Pode vir E a partir desse tema A gente vai começar a nossa roda de conversa, tá bom? A vida sem gratidão é estéreo e vazia de significado Ok Alguém falou Oh, por quê? Por quê? Você recebeu algum papel aí? Aqui, ó A vida sem gratidão é estéreo e vazia de significado Oh, eu escutei um também por aí? Peraí A vida sem gratidão é estéreo e vazia de significado Olha Olha, a sua também? Deixa eu ver A vida sem gratidão é estéreo e vazia de significado Ok Você também, Anitta? A vida sem gratidão é estéreo e vazia de significado A vida sem gratidão é estéreo e vazia de significado Ok Mais uma ali, né? A vida sem gratidão é estéreo e vazia de significado Será que vocês conseguem fazer uma leitura só? Um, dois, três A vida sem gratidão é estéreo e vazia de significado Pra vocês entenderem? Dá pra vocês lerem junto comigo? Vamos lá A vida sem gratidão é estéreo e vazia de significado Primeiro, o que é estéreo, gente? O que é estéreo? Quem pode me falar o que é estéreo? Alguém já ouviu essa palavra? Estéreo? Alguém sabe o significado da palavra estéreo? Hã? Não sabe? E vazio? Oi? Eu queria... Ó, vou ver se vocês concordam comigo De acordo com o dicionário A palavra estéreo é Que não tem possibilidade de Procriar De gerar descendentes Mas nesse sentido De gratidão O que seria estéreo? O que seria estéreo pra você? Olha Quando uma pessoa também Planta algo e não consegue colher Ela fala assim Foi uma colheita estéreo Foi sem... Não foi uma colheita boa Né? É... Uma vida sem gratidão Nós podemos dizer que também é uma vida o quê? Sem criatividade Uma vida sem valor Está faltando algo Está faltando algo nessa vida E vazia Vazia de quê? Vazia de quê? O que... O que que poderia ser? Sem sentimentos Né? Sem alegria O que mais? Uma vida sem alegria O que que... É... Sem... A vida sem gratidão É uma vida sem alegria O que mais? O que que você pode me falar? Me fala aí A vida sem gratidão é como? Ai... Sem... Sabe? Sem amor Quem quer falar? Gente! Me ajudem Ajuda aí Amigo Vai Pode falar então É uma vida sem alegria Uma vida sem amor Ai... Ajuda aí Rafael Falei seu nome certo Sem futebol Uma vida sem futebol Ok Olha Nesse momento Eu quero chamar Dez alunos aqui à frente Nós vamos fazer uma dinâmica E a gente vai conversar mais Tá bom? Dez alunos aqui à frente Eu vou indicar Se não vier Vai lá Você vem e chama mais um Vai Oh Jesus Vem aqui amiguinha Só pra encher o balão Só pra encher o balão Fica aqui à frente Fazendo favor Ok, digamos que este balão é a vida de cada um de vocês que pegaram o balão Quem pegou o balão, o balão é a vida de cada um, representa a vida de cada um Vou sentar aqui, aí eu vou falar o seguinte Primeiro lugar, à medida que eu for falando e se a resposta for sim, você vai enchendo o balão Você é uma pessoa grata? Você já agradeceu pelo dia de hoje? Você é grato pelo alimento? Você é grato pela roupa que veste? Você é grata? Pela sua família? Ou grato? Pelos irmãos? Pelo emprego? Pela casa em que você mora? A roupa que veste? Pelo ar que respira? Amarra o balão, ok? Você não foi grato por nada? Então, enche o balão, ok Você é grato pela sua escola? Pelos seus professores? Você é grato pelos seus amigos e colegas? Ok Agora pode amarrar o balão Ok Agora eu vou pedir que a cada um de vocês coloque uma palavra de gratidão Só uma palavra Família, amigos Ainda esse balão fazendo palco Só uma palavra só Eu sei que são N motivos para agradecer Esse balão, quando ele estava dessa forma Ele estava vazio e sem significado também Mas a partir do momento que vocês forem O que Deus sobrou sobre as nossas vidas? Não foi o fôlego da vida? A partir do momento que vocês foram soprando o balão O balão foi enchendo e foi tendo alguma forma E ele estava cheio de ar De coisas boas que vocês jogaram nesse balão Algumas pessoas falaram que são gratos pela vida Outro é grato pela família O Mateus ali falou que é grato por tudo, né? E assim é o primeiro versículo que eu li para vocês A palavra de Deus fala que nós devemos ser gratos por tudo Gratos por tudo Ok, agora eu vou contar para vocês a história do jogo do contente E a partir dessa história Eu quero que vocês também relatem as experiências de vocês Que eu tenho certeza que vocês têm algo para compartilhar conosco aqui Olha, havia uma menina Alguns autores dão o nome para essa menina de Poliana Outros, Joana Vou dar o nome de Joana Mas pode ser Poliana com o jogo do contente Ela queria muito, muito, muito ganhar uma boneca O que ela queria ganhar, gente? Oi? Uma boneca Então o pai disse Escreva uma carta E faça esse pedido Que eu vou enviar essa carta sua O pai parece que era missionário, né? Então, essa menina escreveu a carta dela O pai enviou a carta Pelo correio, né? Lógico Poderia ter sido um e-mail no dia de hoje, né? Ou ter mesmo uma mensagem no WhatsApp Passaram-se, mais ou menos, algumas semanas Chegou uma caixa enorme na casa de Joana O que vocês acham que tinha nessa caixa? Oi? Chegou uma caixa enorme Pessoal, não é tão bom quando o correio chega na porta da nossa casa? Ficamos tão felizes, né? Então, imagina a alegria da Joana Quando a Joana viu aquela caixa enorme Abriu a caixa Olha o que tinha dentro da caixa Oi? Tinha uma muleta dentro da caixa Uma muleta dentro da caixa Joana ficou tão triste E começou a chorar Foi chorando, chorando, chorando E o pai de Joana falou pra ela Que ela deveria jogar o jogo do contente Que ela deveria olhar Ela deveria ficar feliz Mesmo nos momentos de tristeza Nós também devemos ser felizes Aí ela falou Mas pai, como eu posso ser feliz? Uma muleta? Sendo que eu queria uma boneca Mas uma muleta, pai Como é que eu vou ser feliz? Alguém tem... Imagina o que o pai respondeu para ela? Você tem que ficar feliz Porque você não precisa usar essa muleta Então, gente Em tudo na vida da gente A gente encontra felicidade A gente encontra um motivo Para poder agradecer Até nos momentos de tristeza Nós encontramos algo para agradecer E vocês têm N coisas N motivos Para poder agradecer Esse momento aqui Foi um momento proporcionado Pelo professor Tarciso Juntamente com os outros professores Foi um projeto aí Foi uma linha puxada aí Do projeto institucional, né Tarciso? Foi muito bem pensado Porque a gente sabia Que esse era um momento propício Para poder se pensar em valores E aí a gente está vendo aí agora o resultado Então, parabéns para vocês Parabéns para o Tarciso Para os professores que participaram E agora é o momento de partilha É o momento que vocês tanto estão esperando E também que é o momento da partilha Nós fizemos esse momento aqui com muito carinho O Tarciso O Tarciso organizou junto com a professora Patrícia também E a Vanessa participou Aceitou o nosso convite E eu espero que tenha sido assim Um momento muito gostoso de troca É um momento que a gente precisa refletir mesmo Sobre a questão da gratidão Essa compaixão A compaixão, a empatia São características que a gente precisa Sempre estar fazendo os resgates E pensando sobre Esse momento é um momento proporcionado para isso E eu espero que vocês tenham gostado, curtido Agora vai ser um momento delicioso Onde a gente vai fazer uma partilha E um momento de comunhão com todos Depois de um dia cheio de dinâmicas Brincadeiras Agora é hora da partilha Do dia de ação de graça E assim finalizamos mais um dia E assim finalizamos mais um dia E assim finalizamos mais um dia